Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar O meu mundo me ensina a ser assim, fazer a correria e os canabins atrás de mim Aprendi a ser esperto, aprendi a me ter fita, no meio da malandrade, salto fumaça Cresci numa quebrada onde não pode dar molho, onde amigo e confiança com certeza não há Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar O meu mundo me ensina a ser assim, fazer a correria e os canabins atrás de mim Fala aí pessoal da Ingame VR, aqui é o Renan, trago pra vocês hoje mais uma análise de arma do Battlefield 3 E a arma selecionada de hoje é a mais famosa e muito considerada como sendo a melhor arma do jogo Que é a M16A3 Ela é o terceiro modelo das M16, foi fabricada após a segunda guerra mundial Aproximadamente na década de 60 e é usada até hoje pelo exército americano, provando sua eficiência Ela é a arma do kit inicial da classe médico E suas principais características são 30 balas no pente e uma na agulha Pode ser selecionado o modo de fogo, que é automático e semi-automático, 3 tiros, por rajada Tem uma boa precisão, um alcance de média distância, um recoil baixo pra médio É da classe de assalto, assalto e médico Variação de dano 25 a 17% dependendo da distância Quanto menor, maior o dano Ela tem a capacidade de tiro de 800 tiros por minuto E ela tem um bom fire rate, um recuo fácil de ser controlado com dano alto E ela em confrontos de curta distância é muito efetiva Não sendo muito efetiva em média distância e longa distância Mas é aconselhável o uso da semi-automática pra tiros de longa distância e média distância também Ela não é uma arma que possui o maior dano, nem o menor recuo E não é muito recomendada para longa distância Mas o que faz ela ser considerada a melhor arma do jogo Pois ela é a única arma que é mais balanceada em todos os aspectos A M16 A3 é para muitos a melhor arma do jogo Mas ela com certeza divide esse trono com a K74M e a AEK-971 Os melhores equipamentos para se usar nela, os melhores attachments São as miras reflex e cobra Juntamente com ou bipod ou foregrip E usando laser side ou então heavy barrel Então é isso pessoal, fica mais um vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado E a próxima arma eu espero o que fazer da AEK-971 Fazer a correria e os canapinha atrás de mim Esse mundo me ensinou a roubar Esse mundo me ensinou a matar Esse mundo me ensinou a viver De um jeito que não dá pra mudar Eu queria poder viver bem Eu queria um dia ser alguém Infelizmente que sequer não se...